Ponte Pesca Eu sou o Beto Xioqueta e está começando mais um Bom de Pesca. No programa de hoje viemos até o Rio Juruena. Estamos na pousada Juruena e esse é o Kleber, nosso anfitrião. Kleber, primeiro obrigado pelo convite, natureza maravilhosa, esse visual, os pedrais, o Rio Juruena e o principal atrativo aqui que é o trairão. É, aqui o Juruena é conhecido como o lar dos trairões, né? Temos os maiores trairões do Brasil que estão aqui e a quantidade também impressiona, né? E eu que agradeço vocês terem vindo e confiado no nosso convite aí, prestigiar a gente com a presença de vocês aí e tomara que a gente faça uma boa pescaria. Olha, nós já ficamos encantados só na chegada aqui de ver araras, papagaios, antas. A gente já viu isso antes de começar as nossas gravações, a gente passeando aqui já viu tudo isso, né? E nós vamos mostrar no decorrer do programa os trairões, os principais atrativos aqui do Rio Juruena, porque está começando mais um Bom de Pesca, muito esporte e aventura para você, telepescador. Vamos para o Rio Juruena? Vamos lá, vamos buscar os troféus. Então vamos lá. E durante o nosso programa nós também vamos mostrar um pouquinho da pousada Juruena. Esse vai ser o nosso guia, o Gustavo, um gaúcho que veio parar aqui no meio da floresta amazônica. Como é que é essa história, Gustavo? A gente veio aqui a partir do momento que começa a se gostar do trabalho. A gente gosta de pescar, então veio pescar. Então já está resolvido, era isso mesmo que a gente queria ouvir, né, Clebão? Vamos ver se ele realmente conhece o Rio Juruena? Conhece, conhece muito. É? Então vamos lá. Anny, qual que é a tua expectativa aqui para essa pescaria? Com certeza pegar um trairão maior que o teu. Então, você viu, Cleber, o que nós vamos passar hoje? Vamos lá? Vamos ver se é brava. Está amanhecendo o dia. Aqui clareia muito cedinho, né? Bem cedo, bem cedo. E o peixe, quanto mais cedo você conseguir sair para pescar, é melhor hora para ele. Tá, beleza. Que horas que clareia o dia? Eu volto numa 5 e meia da manhã. 5 e meia da manhã. Começando amanhã. Primeiro os três arremessos. Na verdade, eu estava só ajustando aqui a linha. E olha, ele pegou dois tucunarés numa isca. Dois tucunarés, um em cada garaté. Ai, ai, ai. Eu acho que um escapou. Então, está aí o dois. Aí, ó. Começamos bem. Ah, um escapou agora. Dois tucunarés. É assim que nós começamos a nossa pescaria aqui no Rio Juruena. No terceiro arremesso, ajustando o equipamento, a gente não estava nem gravando ainda dois tucunarés numa isca, numa pop. Eita! Pula, tucunaré! Vou começar com o pé direito, né, Betão? Muito obrigado pelo convite, Calvão. É isso, é muito bem-vindo. Eu já fiquei encantado com o visual. Nós chegamos ontem aqui. Lindo, maravilhoso o visual do Rio Juruena. As cadeiras estão no barco ainda. A gente nem tirou para começar a arremessar. Eu só fui ajustar o equipamento, ver a questão da linha. E já entrou dois tucunarés numa isca. Brincadeira? Olha, o tucunaré dessa região aqui do Rio Juruena é o tucunaré amarelo. Aqui o outro tucunaré que estava na outra garateia acabou escapando, né? E essa já começou bem. Agora, olha só o detalhe aqui, ó. Uma traíra que é o nosso alvo principal. Essa aqui é a casa das grandes traíras, né? Ela já tinha dado uma bocada nesse tucunaré aqui, olha só. Aqui dá para ver bem os dentes dela. Ô, tucunaré, obrigado por nos dar aqui as boas-vindas do Rio Juruena. Lá, garoto! Que boas-vindas, hein? Nossa pescaria está só começando. Agora sim nós vamos tirar os bancos do barco. Agora a gente vai começar a pescar. Hoje quem vai me acompanhar na pescaria aqui é o nosso anfitrião, o Kleber, né? Pousada Juruena. Qual o maior trairão que já saiu aqui na pousada? O recorde da pousada? Nosso recorde é 27 quilos. Ah, 27 quilos. Olha, para mim, acima de 10 quilos já está bom, tá? Já é um troféu. Já é um troféu. O que vier acima de 10 quilos já está bom. Bom, vamos começar, Kleber? Vamos embora. Olha, como eu disse, eu comecei com uma popper. Também a gente vai usar Zara, isca de superfície. Na parte da manhã nós vamos praticamente só usar superfície, né? E o equipamento é linha mais ou menos entre 30 a 40 libras, né? Exatamente. Um empatezinho de aço, porque, olha, a dentição da traíra, né? Ela pode pegar a isca e se virar e aí estourar a linha. E aí, Kleberão! E nós atrás do traírão aqui é o tamanho da bicuda que apareceu, né? É, é aquilo que você falou mesmo, né? Não tem jeito de dizer o que vem. No Juruena é muita variedade, né? Jogando uma isca de meia-água, né? Vai ter uma corredeira ali, né? Ela dá muito resultado aqui, essa isca para matrinchã, para trairão, para tucunaré, para bicuda. E aqui é bom a gente não arristar, até o Gustavo vai tirar a isca d'água. Tem muito trairão aqui, muita bicuda também, tucunaré, eles às vezes pegam na caída da isca artificial e a isca parada. A gente acaba perdendo varo, perdendo tralha, então não é bom deixar a isca na água, mesmo artificial. Vamos lá? Aí, Kleber, aqui da pousada Juruena. Kleber, o que acontece com os peixes que dão alegria para o pescador aqui? Volta para a água, né? Tem que voltar para a água para dar alegria para os outros também, né? Vamos soltar o bichinho aqui. Parece uma flecha, né? Aí, garota! Pode voltar para o rio Juruena. Tem que ela sair devagarinho, ela cansa na briga. A gente não pode muito ficar com ela muito tempo fora d'água. Olha o dublê aí! Cara, tem a sua falareia, né? O trairão bateu na minha isca, escapou e aí, ó, que beleza! Já vou soltar o tucunaré aqui e as duas na isca de superfície, né? A minha é um pópera, a tua é uma zara? É uma zara. Ah, garoto! Você viu que ele dá esse salto, Bet, ele gira. Exatamente. A tentativa de talvez a linha se enrolar nele, no dente, alguma coisa e romper. É, é o que acontece, por isso que a gente tem que usar aí um cabinho de aço ou o líder, né? Porque ele passa a linha na boca. Aí, ó. Aí! Opa! Bem na hora que nós só vamos se aproximar aqui pra fazer uma imagem mais de perto dele, ele escapou, né? Escapou, é. Ele tava pertinho, né? Bom, vamos arremessar de novo. Dublê de trairão e tucunaré. Vamos ver se a gente pega mais um aqui. Ah, bateu, agora entrou. Ah, garoto! Não é, é uma picuda. Oh, lá picuda! Aê! A picuda do Rio Jiruena. Oh, Clebão, que beleza, hein? É uma superfície. Ela bateu duas vezes, né? Bateu, voltou, na segunda vez ela entrou. Aí, tirar a isca, uma sara, em caso, fora do barco. Porque, ah, não deixar dentro, isso na água, né? Essa é o importante aqui nessa região. Olha aí, ó. Caramba, bateu aqui embaixo do barco, cara. Nossa, cara, é trairão bonito. Ah, é trairão e é bonito. É um trairão e é grande. Olha aí o tamanho do rapaz. Ah, trairão acima de 100 quilos brincando, hein? E esse é o alvo, né? Da nossa pescaria. Enquanto eu vou tirando aqui a isca, você fala pra nós da temporada, como que é a temporada de pesca aqui no Rio Jiruena. E de março até maio, final de maio, começo de junho, a gente chama de época da cheia, né? Que o foco são os peixes de couro e os peixes redondos. E o trairão também na isca natural. E aí, de junho até novembro, né? Que é a época da seca, o foco são os peixes artificiais, né? Maré, matrechã, bicuda, cachorro, trairão. O trairão pega o ano inteiro. Janeiro a janeiro, na cheia, na seca, com isca natural. E com isca artificial, mais um período da seca, né? A variedade de peixes é muito grande, mas o cartão de visitas dessa região aqui, ó, é esse aqui, ó. Oi! Né, seu trairão? Olha só a boca dele. Aí, agora que você já deu alegria pro pescador, você vai voltar pro Rio Jiruena, garoto. Aí, foi embora de mancinho. Parabéns do peixe. E vê ela saindo devagarinho assim, pensa que ela é calminha, né? Nem imagina a pancada que esse peixe dá na agressividade. E o início da briga do trairão é o início mais pesado, mas é mais lento. Quando a galera chega, que ela vê a claridade, aí o bicho pega, né? Exatamente. Esse é o trairão do Rio Jiruena. Não importa o peixe, não importa o destino. A Personal Pesca vai estar junto com você para uma pescaria inesquecível. Nossa assessoria, sem dúvidas, irá ajudar a transformar seu sonho em uma inesquecível e prazerosa experiência de pesca. Destinos como Amazônia, o paraíso da pesca esportiva, Argentina, grandes dourados e peixes de couro. Pantanal, o maior berço em número de espécies de peixes do mundo. Faça uma viagem confortável, divertida e segura. Seja bem recebido e atendido. Consulte-nos. Pantanal, o maior berço em número de espécies do mundo. Pegou que ano? Uma pedra? Uma pedra. E a pedra está levando linha, hein? Uma leva que... A pedra está brigando. Ah, pedra briguenta. E subiu, é trairão, hein? É trairão, subiu e vai pular. Recolhe que vai pular. Olha que monstro do trairão, cara. Uhul! Ah, garota! Não defolga, não defolga que está só com uma garateia, hein? Uma isca de barbela longa, né? Aí, saiu a isca. Aí! Oh! Olha só que monstrão! Não cabe inteiro na... Não cabe inteiro na imagem, hein, Anny? Olha uma foto. Foi para a galeria. Aí, olha só o dentão. Beleza? O peixe deu alegria para a pescadora. Um belo trairão, hein, Beto? Deu alegria. Deve voltar, né? Com toda certeza para as águas do rio Buruena, nesse caso. Olha, enquanto a Anny vai revitalizando, vê ele aqui para a soltura. Ô, Clebão, aqui é realmente a casa do trairão, né? Os maiores estão aqui no rio Buruena, né? E a Anny acabou de provar isso para a gente, né, Beto? É um trairão entre 7 e 8 quilos aí, né? Que beleza de peixe. Uma isca de fundo, né, Beto? Não teve dúvida nenhuma. Não, mas interessante a dica do nosso guia, do Gustavo, né? Ele falou, coloca uma isca de fundo no segundo arremesso. Está aqui, ó. A gente mostra que conhece o rio Buruena, né? Sabe exatamente os pontos onde eles estão. Aí, olha, já está pronto a nossa altura. Prontinho, Beto. Vamos lá. Que isso? Estava revitalizado, hein? Nossa, muito revitalizado. Vamos atrás de mais gigantes trairões aqui do Juruena. Ixi, dona bicuda. Ah, garoto. Oh, que beleza. Essa é mais uma das espécies aqui do rio Juruena. A bicuda. E essa é bonita, olha aí, ó. Oh, Kleber, nós temos um amigo comum, né? Marcão? O Marcos Gleck. Isso. Marcão. Grande Marcão. Ele já veio pescar aqui? Marcão não veio, rapaz. Já cansei de convidar, estou devendo a visita, né? Ô, Marcão. Então, vamos conhecer aqui o Juruena, que é 10, cara. Aí, ó, uma popper. Uma foto para a nossa galeria. A bicuda aqui do rio Juruena. Aqui, vamos soltar ela. Esse é um peixe que não dá para deixar muito tempo fora d'água, senão um peredador vem e detona com ela. Está mordendo alicate, quer dizer que está já bem ativa, né? Bom, agora a gente vai mudar a técnica de pesca. Nós vamos fazer uma pesca apoitado, usando pedaços de peixe, é isso? Tu vira aí, pedaço de peixe e isca branca, né? Isca branca, tu vira e pedaço de peixe, né? Aí, chamada isca branca, né? Isso. E tu vira? Tu vira. O alvo continua sendo trairão. E nessa pesca, geralmente, entram os maiores desempares, é isso? Entra os maiores trairões, né? Aquele que é o recorde nosso, 27 quilos, foi pego com isca natural. E pode entrar um jaú, pode entrar um cachara, pode entrar uma outra espécie de peixe também, mas o foco é o trairão. E olha só, é o finalzinho da tarde mesmo, olha só o sol proporcionando aqui mais um dos espetáculos da natureza dessa região, né? Que é o pôr do sol. Anzol, 6, 7 barra 0, é isso? Isso, que é o 7 barra 0, né? Com castuário de 30 centímetros, trançado, 60 libras. Chumbada é relativamente pequena em função do ponto de pesca, né? Não é uma corredeira muito forte, né? É mais um poço, água mais parada, uma chumbada pequena. Olha aí, uma chumbada aí de mais ou menos umas 40, 50 gramas, é isso? Um pedaço de isca branca. E aí, um arremesso não muito longo, né? Não. E aí, é só curtir o pôr do sol. E tá vindo alguém aqui. Olha só. Na verdade, a gente não tava querendo buscar... Pula, cachorra! Na verdade, a gente não tava nem interessado na cachorra, né? Nós tava querendo... Ou era um trairão, ou um peixe de couro. Mas faz parte... Olha aí, ó. Ah, garota! No finalzinho do dia, né? Nós tentando um trairão na isca de fundo. E aí, uma cachorra. Cachorra larga, né? Tem a cachorra facão. Assim como tem a traíra e o trairão, tem a cachorra e... A cachorra facão, né? Que é mais estreita. E essa aqui que é a cachorra larga. Ou só a cachorra, né? A cachorra. Vem cá, garoto. Eu vou só fazer uma foto com você. E nós já vamos te liberar. Beleza? Olha aqui, ó. O detalhe desse peixe aqui. A cavidade que guarda os dentes dela, né? Ó, e chega a sair... Pra cima, ó. Uma foto pra nossa galeria. A cachorra aqui do rio Juruena. E vamos soltar ela. Beleza, a cachorra foi embora. E nós também, porque já escureceu, né? Já tá bastante sem luz. Ótimo dia de pescaria. Pelo primeiro dia já valeu? Valeu. Olha lá, olha. Aquela está na vara do Kleber agora, ó. Vamos encerrar um dia com mais um peixe. Mais um peixe aqui, ó. Outra cachorra. Bonita cachorra também. Eita! Escapou. Bom, agora então vamos embora mesmo, né, Clebão? A gente já ia soltar mesmo, né? Também lembrando que aqui no Juruena é 100% o pesque solte, né? A gente preserva a natureza, a gente pesca com sustentabilidade, né? Então valeu, Clebão. É isso aí, sustentabilidade sempre. E olha, nós vamos pra um rápido intervalo comercial. Nós já voltamos com mais Bom de Pesca aqui do Rio Juruena. Bom de Pesca! Bom de Pesca! Não importa o peixe, não importa o destino. A Personal Pesca vai estar junto com você para uma pescaria inesquecível. Nossa assessoria, sem dúvidas, irá ajudar a transformar seu sonho em uma inesquecível e prazerosa experiência de pesca. Destinos como Amazônia, o paraíso da pesca esportiva, Argentina, grandes dourados e peixes de couro. Pantanal, o maior berço em número de espécies de peixes do mundo. Faça uma viagem confortável, divertida e segura. Seja bem recebido e atendido. Consulte-nos! Bom de Pesca! Bom de Pesca! Bom de Pesca! Bom de Pesca! A natureza aqui no Rio Juruena é um presente de Deus mesmo. Maravilhoso! É impressionante, Kleber. Olha, eu vou te agradecer várias vezes durante o programa aqui pelo convite, viu? Porque a gente comenta que pescaria já é bom. Quando aparece o peixe, ela fica melhor ainda. Agora, num cenário desse aqui, hein? Maravilhoso, né? Sensacional! Maravilhoso, né? Maravilhoso! Ah, garoto! Ah, tá aqui, né? Na pôpera aí... É legal, hein? Superfície é o bicho e é um trairão. Escapou, não estava fisgada? Ah, garota! Aqui! Pequenininha! Essa a gente não vai nem embarcar, né Kleber? Desse tamanho é só para brincar, né? Só para dar emoção, só para crescer a isca, né? Mas assim, só para contar pontos na competição, é o número de peixe e o tamanho, né? É, a principal é do tamanho, mas vamos lá, né? Vamos levar a forturação a quantidade. Olha aí, olha! E a dublê? Puxa, eu acho que vou ter que soltar a minha pinta logo aqui porque deve ser grande. Eu peguei na isca de superfície e o... olha a briga aí, olha! E o Kleber na isca... A isca de fundo geralmente sai as maiores, né Kleber? Olha o tamanho! Olha aí! Minha mãe de Deus! Olha aqui, ó! Essa vara não vai aguentar, ela vai ganhar 10 libras! Ah, vai cara! Deixa, briga com tranquilidade! Ó, eu já vou até mostrar. Muito peixe desse tamanho aqui, ó, que garante uma esportividade, né? Já vou soltar ela aqui logo. Aí! Ai, ai! E aí eu vou assistir essa aqui, que essa é a briga boa, né? Largou! Ah, não acredito! Largou! Ah, Klebão! Saltou! Essa era grande! Essa passava dos 10 passos! Olha aí, ó! Faz parte! Na verdade é o seguinte, ó, uma pequenininha conta ponto, porque eu embarquei uma grandona, não contou nada! Essa era troféu! Cara, mas é isso aí! Esse é o rio Juruena! Muita ação, muita esportividade na isca de superfície, na isca de meia-água, na isca de fundo! E como eu tô na isca de superfície, eu vou arremessar logo, porque nós estamos passando pelo ponto bom! Que bom! Confio dela! Que bom! Trairão! Trairão! Eita! Olá! Olha que lindo! Nossa! Uh! Olha o tamanho desse trairão, cara! Ah! E aí, a Anne tá com equipamento legal, com a isca boa, tranquilo! Que tamanho de trairão! Olha! Nossa! Coisa linda! Aqui ó! Olha! Olha o tamanho! Nossa! Nossa! Cara! Aí a operação agora, o Kleber vai ajudar a Anne a tirar! E vem vindo uma chuvinha lá, hein, Kleber? Para a refrescagem! Venha! Clebão! Essa é maior que a tua ou a menor? Olha! Aquela que escapou é muito parecida, né? Não dá para saber, né? Será que não é a mesma? Não dá para saber! O lugar é o mesmo, né? Kleber! Aprenda aí, ó! Tem que ser isca assim, ó! Tá? Grande! Um galaté grande! Linha de multifilamento! Nove quilos e alguma coisinha! Nove quilos! Seu filho aqui não... A gente está indo para aquela prainha ali, ó! E aí vai poder fotografar, filmar... Isso aí é um monstrão! Nossa! Que monstrão, hein? Já pensou meu irmão, o Gugo, Rodrigo, fisgando uma dessas? Ele é apaixonado pela pesca de traíra? Olha aí, ó! Ah, garoto! Aí a gente veio até aqui essa prainha! Aí põe ela na água aí, Anne! Para a gente falar um pouco! Clebão, a pousada Junuena tem todo o conforto que a gente mostrou aqui durante o programa para os pescadores e também para casais, para pescadoras, né? Como a Anne aqui pegando esse belíssimo exemplar de trairão? Nós temos chalés específicos para casais, com bastante conforto para a mulher, com todos os cuidados que as mulheres merecem, né? E atendendo o pescador de modo, assim, bem simples, mas bem aconchegante, né? Esperamos cada vez mais receber mulheres, né? Que a Anne seja uma das nossas porta-avós aí da pesca feminina. Você nunca tinha fisgado trairão, né? É a sua primeira vez! Minha primeira vez estou estreando aqui, olha, não estou fazendo feio, hein, Beto? Elas estão realmente me dando o prazer, Beto, de sentir a fisgada bruta que ela tem, né? Uhul! 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 Ponte Pesca! Não importa o peixe, não importa o destino. A Personal Pesca vai estar junto com você para uma pescaria inesquecível. Nossa assessoria, sem dúvidas, irá ajudar a transformar seu sonho em uma inesquecível e prazerosa experiência de pesca. Destinos como Amazônia, o paraíso da pesca esportiva, Argentina, grandes dourados e peixes de couro. Pantanal, o maior verso em número de espécies de peixes do mundo. Faça uma viagem confortável, divertida e segura. Seja bem recebido e atendido. Consulte-nos. Ponte Pesca! Bájá! Vájá! Dê! 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 Ela pegou do lado do barco, agora que ela está começando a brigar. Ela veio seguindo a escalada pedra e foi pegar do ladinho do barco. Eu estava com uma vara de 10 a 15 libras, com uma linha mono e a mesma isca. E aí acho que ele não varou a boca do trairão, porque a garatéia é grossa. Agora com uma linha multi que é fisgado e o trecho é mais seco, esse ficou bem fisgado. Então vamos tirar ele para foto e liberar ele para o rio Juruena? Vamos lá, pena que não é o gigantão, mas vamos buscar um gigantão de novo. Ela bate e gira, esse é o problema, por isso que solta muito alicate. Tem uma dica para o pessoal de casa, para retirar o trairão, evitar colocar no barco com a ítica artificial. Debruça ele na borda do barco, tira, garatéia, joga. Porque quando ele se bate no alicate, ele não se bate apenas, ele gira. E aí a gente acaba soltando o alicate, perigou de se machutar. Olha aí, aqui no lado dela tem um parasitazinho aqui. Do lado de cá igualzinho. Mas isso aí não é problema nenhum do peixe, é saudável, pode comer sem problema nenhum. Esse parasita não traz nenhum problema para o peixe não. Inclusive é muito comum nos trairões. Trairão foi para a foto, volta para o Juruena. Volta para crescer e dar alegria para a gente mais uma vez, né? Ou para outro pescador, né? Vamos soltar? Vamos lá. Foi embora. Deu aquele tchauzinho. Deu. Mais uma para conta, né? Vamos lá que a gente tem que alcançar a ânimo. Vai que dá tempo ainda, Betão. Vamos lá. Cara, parece peixe de couro, hein? Pode ser um peixe de couro, mas trairão grande. Nossa, cara, se for trairão, é trairão grande. Esse é a trairão grande. Até agora a maior briga é essa. Ele vai subir. Se for trairão, ela começa a subir agora. Caramba, olha o tamanho disso, cara. Olha o tamanho disso. Ela está indo para a sombra do barco. Olha só, cara. Vai, manda, manda. Vamos puxar o troféu? Vamos puxar o troféu? Vamos puxar o troféu da Anne. Olha o tamanho dessa criança. Olha o tamanho desse trairão. Olha isso daqui, Anne. Quantos quilos? Olha o seu troféu, Anne. Quantos quilos? Meu Deus. Anne, 14 quilos de trairão. 14 quilos e meio do seu trairão. Olha isso daqui. Olha isso daqui. Vamos lá, pareia. Vamos pareia. O cara é muito grande. Olha isso daqui. 14 quilos e meio. 14 quilos e meio. Olha aí. Daí o meu troféu. Olha só. 14 quilos de o quê, Cleber? 14 quilos e meio. 14 quilos e meio do trairão aqui do rio Juruena. Uma escama que caiu dela. Olha o tamanho do monstrão. Detalhe, 14 quilos e meio na isca artificial. Na isca artificial é outro padrão de pescaria. É um top, é um troféu gigantesco. Um... Não, olha a Bessa. Olha a largura dela aqui. Cara, o que é isso? O que é isso? O que é isso? Tairão. Olha só. Na isca artificial. Trairão de 14,5 kg, Anny, parabéns, você realmente conquistou o rio Juruena, né Clebão? Os trairões do Juruena se renderam a Anny, com méritos, né? Pegou um gigante há pouco tempo atrás, agora fecha a pescaria com esse monstro, com esse troféu, que é sem sombra de dúvida o recorde de trairão. Pegou por uma mulher aqui no Juruena, mais que artificial, ela destruiu, aniquilou todos os recordes. Olha só, o tamanho desse monstro. Ei, cara, fantástico, fantástico, a Anny realmente matou a pau. Clebão, obrigado pelo convite, você falou que tinha... Os gigantes trairões. Os gigantes aqui, e a Anny comprovou que tem mesmo, né? O Juruena é famoso por ser o lar dos maiores trairões aqui do Brasil e está comprovado, a Anny mostrou pra gente com esse troféu maravilhoso. E a gente agradece a presença de vocês, em nome de toda a equipe da Pousada Juruena. Obrigado pela confiança, obrigado por terem vindo. Esperamos que vocês voltem, as portas estão abertas e todos os amigos do Bom de Pesca estão convidados. Mulheres, casais, crianças, está comprovado aqui que pescaria não tem sexo. Quem quiser vem pescar com a gente, vai ser um prazer, o convite está feito. E aí, Anny, grande campeã da pescaria. Uhul! Olha aí, ó, incentivo pras mulheres, ó. Pra tirar um troféu de traíra aqui no Juruena. E nós levamos uma surra, Clebão. 10 a 0 pra Anny. Valeu, Anny! E você? Fique com Deus e até o próximo Bom de Pesca. Muito esporte e aventura pra você, telepescador. Valeu! Valeu, Clebão. Valeu, Pousada Juruena. Rio Juruena, Anny, a grande campeã. Uma beleza natural sem comparação. Uhul, pegou minha isca, filha da mãe. Valeu, Anny! Valeu! Uhul! 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 Realmente mostra que conhece o rio Juruena, né? Sabe exatamente os pontos onde eles estão. Tem que falar olhando pra cá, Clebão. É, tô falando com a traíra, não tô falando com você. Valeu, Anny! Valeu! Uhul! O trairão aqui do rio Telespires, queremos agradecer. Opa! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto